Que Deus não permita que você perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que você não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera pode não ser tão alegre. Que você não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa. Que você não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que você não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir essa ajuda. Que você não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que você caia. Que você não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que você mais ama pode não sentir o mesmo sentimento por você. Que você não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que as coisas que verá no mundo escurecerão seus olhos. Que você não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que você não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que você não perca o sentido de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser você. Que você não perca o seu abraço forte, mesmo sabendo que um dia os seus abraços estarão fracos. Que você não perca a beleza e a alegria de viver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão nos seus olhos e escorrerão por sua alma. Que você não perca o amor por sua família, mesmo sabendo que ela muitas vezes te exigiria esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que você não perca a vontade de doar esse eterno amor que existe em seu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será substituído e até rejeitado. Que você não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno e acima de tudo. Que você jamais se esqueça que Deus te ama infinitamente. Que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa. Pois a vida é construída com sonhos e concretizada no amor. Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por ele ter me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer de santo, só porque morri, Mostre que eu tinha um pouco de santa, mas estava longe de ser uma santa que me pintam. Se me quiser fazer de demônio, mostre que eu talvez tivesse um pouco de demônio, Mas que a vida inteira eu tentei ser boa e amiga. Espero estar com ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá de onde estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Foi minha amiga, acreditou em mim, e me quis mais perto de Deus. Aí então derramei uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituída, irei cuidar de minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficarei muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, Sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus. A amizade que aqui nos preparou para Ele. Não acredita nessas coisas? Então ore, para que nós vivamos como Ele. Sabe que vai morrer um dia. E que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para perto de a gente. E se inaugura aqui mesmo o seu começo. Mas se eu morrer antes de você, Acho que eu não vou estranhar o céu. Ser sua amiga já é um pedaço dele.